Vai, bora Tô fumando aquele que fez o Tupac Escrevi ambitio as a rider Bora, cano Cano Nego, caminhonete 50, 50, 50, 50, 50 Cano, bora Descanse, pai, let, let, velho, berro Com o Dros e Mariano, eixo na estrada de chão Acordei com a vovô, eu sou um caminhão Minha cara tá tapa, velho, meu função Cabeça pra cima, o caco do 25 O que nós tão mexendo é só burro de milho Quando ele viu a siga, ele ficou escondido Sauer, ele ficou pequenininho Com a comida de fó, ele virou picadinho Para os reme que gemem, nego, isso é filhotinho Sim, levanta a bolsa, bava, eu pinto Eu não faço esse bava do montinho Esse nego é um pássaro, não sai do ninho Hoje eu acordei e me senti no círico Aqui, 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 vai teu mesmo, viking Moleque tá 300, senhor Ha, 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 bora, bora Se ajoelhou pra chupar meu pinto Se hipnotizou com o símbolo no cinto Virra, gramo de cadelo, ela gosta muito disso Vou gozar na sua cara e te doura o maciço Igual vítima do letterface, fico abaforado Igual o Tupac, ele foi fumado Tenho relacionamento sério com a Sig Sauer Ele tão estendido e eu chamo ela de minha shouty Autoestima elevada, como fosse uma mal Sua puta engole tudo, ela é profissional Fumando um ice, não importado, eu me sinto lento Parei pra fuder essa safada, botei no talento Botei tudo dentro Não quanto grama, peço placa, só pego de quilo Deixa essa balança pesadona, igual gato do nilo Muito gorda Ela quer homenagem, que é minha amiga sentando em mim Gosta do meu cachê, muito gorda, igual o Paulinho Tropei pio e fumei um, eu tô sempre calibrado Ela chama de Raul, gosta de mamar de quatro Gosta de mamar de pé Sepirotizou com anel, pisado na minha mão Vou posar na sua cara e não vou pedir permissão Cozinha na sua cara Deixei toda gozada Ai que delícia Se gozou no meu pau, ela ficou muito fraca Cozinhando droga branca, tipo Ana Maria Braga Vou fazer essa filha da puta passar embaixo da mesa Muito peso, burradão